Somba Du 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 Ficou um pometivo com o meu EP.VCD? Tem O mundo diz mais um pequeno pode ficar voando sem voar pode voar só na bicuda na asa Vô Sonic Adventure Adventure E aí gente, a gente só dá uma... Tá bom, não, a barra não. Já toma. Já toma. Deveu um pé junto, né? Pode gameplay. Só que não. Um dos animais vai que voa aqui. Porque ele pode voar e durará para lá de redão. Ele pode continuar vendo que eu dei bem dele. Então ele pode voar praticamente com Deus, se você quiser. Pode continuar voar. Também aqui também tem o... PUSH! Olha aí que deu! Isso vai ser... PUSH! 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 Opa! Opa! Tá com... 出來 do shouldn't história... Opa! Segundo! Opa! Não é né, eu sou burra, tá lento? Não acerta aqui? Não duvido. Vai o Blade Blade Atômica. Essa bola é difícil. Vai o tanto do seu lado difícil. Tá buscando o doce? Não! Com a boca é só um vídeo muito importante. Eu sou o adventista. Sei lá, não sei o que falar. Yeah! Deus wins! K.O. Pare de falar de meu vídeo, tá dando medo! Deus, go! A foto é exatamente igual! Não, 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 não! Eu não estou com medo! olha o Deus Sonic 3 qualquer coisa agora o boss de Oato não iria ser um mini boss devia ser um boss o boss de Sonic 2 não não que devia ser o boss buguei mas é que o do Oato é bem mais difícil que o do Oato 2 pode fazer esse som de stand saia tem os mais roubados que eles vão infinitos vou ter que querer só que a rabada nem é do chão ele fica o Tish então tipo um puxa o Tish roubado infinitos ELE REBATE vamos tentar NOSSA DUMBLE TRIPLE KILL O que? O que? O que é que parece mentir? O que é isso? Crusader O que pode fazer form22 o Sonic reversal é essa de voar dele essas de voar traits eu tenho que estar bem mais fresca que eu vou pegar essa vida pegou a vida sai eu falei que eu ganho o vídeo hoje peguei o bush ali como eu entendi eu vou participar da série você vai participar da segunda apesar de jogar de knuckles porque eu sou o caminho o que aconteceu no caminho o gander que? o 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 que mais é feito dele? Dei boa é Blay Sonic só bater 25 segundos só bater só bater Como eu gosto, eu não sei o Sonic que tem mais habilidades que tenso. Tá de noite, eu passei dois minutos na fa... Ai, ai. Mostrando a hackeada, então eu posso usar isso? Nossa! A gente carrega quatro! Prova que eu peguei a velocidade depois que eu tirei a velocidade. Só que o Sonic Zalda hoje eu não sei colocar. Eu acho que o vídeo... Acho que... O vídeo vai pular aqui, galera. Vocês estão vendo o spoiler do próximo episódio. Não, 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 não. Spoiler!